Música Quando se trata de alimento, é preciso ter todo o cuidado para não haver contaminação. É de responsabilidade da segurança alimentar orientar e fazer com que todo esse cuidado seja tomado. Por isso, a Concea, Conselho de Segurança Alimentar, realizou uma conferência com o tema Comida no Campo e na Cidade, o que temos e o que queremos. Confira agora na reportagem de Caroline Simões. Música A técnica da Imater de Cascavel, Jussara, buscou fomentar vários cuidados e prevenções necessárias quando o assunto é produção e manuseio de alimentos. As palestras ministradas foram direcionadas a representantes de ONGs e Secretarias de Educação, Agricultura, Meio Ambiente, Assistências e para Estudantes. Tudo a pedido do Conselho de Segurança Alimentar. Hoje existe muita dificuldade quando o assunto é não desperdiçar alimentos. Quando eu falo de desperdício, isso é geral. E nós temos um problema sério no Brasil. Nós não sabemos o que fazer com o alimento que sobra. Então eu acabo desperdiçando. Só que ninguém ainda se parou para pensar que quando eu jogo o alimento fora, eu estou jogando uma parte da terra que foi usada para produzir e uma parte da água. Então a conferência é para se pensar isso. Como é que nós vamos trabalhar o desperdício aqui em Foz do Iguaçu? Ou numa compostagem, ou em alimento para famílias que precisam aqui no município. Na nossa agricultura, por exemplo, essas estratégias estão sendo implantadas. Para se ter sucesso na segurança alimentar, é preciso haver uma relação interligada entre as secretarias. O prato que chega nas escolas não pode ser de apenas responsabilidade da Secretaria de Educação. Para se ter uma ideia, o plano estadual vigente em 2019 da segurança alimentar responsabiliza mais duas empresas, Sanepa e Copel. É preciso ter água de qualidade e energia na geladeira. Na realidade, é questão de estrutura. Hoje, a produção, isso é a nível não nacional, a nível mundial. Tem um estudo que em torno de 30% da produção é perdido durante o escoamento e até final consumo. Da mesma forma que o vice-presidente da Conceia, que é pescador, acredita que tudo precisa ir muito mais além de apenas conscientização. Como pescador, a gente teve várias dificuldades para estar colocando o nosso produto no mercado. Até um tempo atrás, a gente vendia o peixe lá na beirada do rio. Hoje não. Hoje a gente já vende para vários programas, para o PNAE, para o PA, para outros mercados. Então, tudo isso é um processo que busca a qualidade do produto, do produtor rural. O Conceia também tem esse papel. Além de combater a fome, o desperdício, provocar políticas públicas, onde fomenta a produção dentro da agricultura familiar e outras diretrizes de produção que sejam de forma sustentável. E nos mercados, também podemos fazer diferente. Nós, consumidores, fazemos que é apalpar o alimento ou você cutucar o alimento. No mercado, é a loucura que se desperdiça com isso. Porque qualquer pessoa que vê uma pessoa cutucando o alimento com a unha, eu não vou comprar aquele alimento, aquele vai para o lixo. Então, eu já tenho que começar a pensar. Eu não posso fazer isso. O segundo é quando eu vou para um restaurante, vou para algum lugar. O que as pessoas fazem? Enchem o prato que eu estou pagando. Mas, às vezes, é esse conceito que nós temos que mudar. Eu vou comer o que é necessário. Porque aquele alimento que sobra limpo, De repente, eu posso montar aqui no município uma geladeira solidária. Podemos estar montando um outro tipo de programa para aproveitar esse alimento, para ele não ir parar no lixo. Então, é isso que a gente tem que começar a ver. É isso aí. E ainda sobre alimentos, no próximo bloco eu volto com o quadro Sabores do Oeste. E hoje, uma receita que foi feita exclusivamente aqui para o nosso programa e tem tudo a ver com o mês de julho. Eu volto já já. E sempre... E aí